Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha! Tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e vamos comigo pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje estaremos falando sobre PES 2019. Sim, pessoal. Faltam exatos nove meses para o lançamento do jogo, e mesmo tanto tempo antes, temos informações quentinhas soltadas pelo próprio Adam Batty. Bom, pessoal, hoje falaremos sobre Master League e sobre Rumo ao Estrelato. Sim, eu já falei sobre essas coisas em um vídeo passado, só que eu expliquei bem rápido, e eu não mostrei muitas coisas, e muitas pessoas ficaram com dúvida e me perguntaram nos comentários. Então eu achei que fazer um vídeo só sobre isso seria mais do que necessário. E naquele vídeo eu só mostrei apenas um tweet, só que nesse vídeo eu vou mostrar vários tweets de fãs cobrando melhorias nesse modo, e vou mostrar a resposta dele. Assim já damos pra nós tirarmos uma primeira conclusão da melhora que eles farão nesse modo. Então não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, que tá sempre me ajudando na divulgação desses vídeos. E também não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque eu sou um dos únicos canais a fazer esse tipo de conteúdo, trazer informações sobre PES e FIFA. Então se inscreve, deixa o seu like, e vamos lá começar. Bom galera, muitas pessoas estão me cobrando o FootDraft, que eu falei que sairia segunda-feira, hoje é quarta e por enquanto nada. Com o Natal, meu vindo, eu dou muito corrida, então eu não tive nem tempo de editar o vídeo ainda. Então eu posso prometer pra vocês que sexta-feira eu já estarei soltando esse vídeo aí no meu canal. Então não perca, velho, eu entrei no canal que o vídeo ficou muito bacana. Mas hoje o vídeo é sobre PES 2019, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre esse modo, vou mostrar diversos tweets e a resposta do Adam Bight, e já damos pra nós tirarmos uma primeira conclusão da melhora que será feita nesse modo. Então vamos começar. O primeiro tweet que foi feito foi de Charles, o Charles que é um fã de Pro Evolution Soccer, que basicamente ele falou o seguinte, Bom Adam, não exigimos grandes mudanças na Master League, mas se pelo menos forem incluídas coisas agradáveis e que façam volume no jogo, estaremos bem satisfeitos. Não foi isso que ele disse, mas é basicamente isso explicando pra vocês. E essa resposta do Adam Bight foi a seguinte, Você não ficará desapontado. Ou seja, ele prometeu pra nós basicamente que teremos algumas mudanças que façam alguma diferença nesse modo. Não queremos grandes mudanças, porque nós sabemos que isso é praticamente impossível de uma versão pra outra. Mas que eles trabalhem sim em coisas que acrescentarão. Por exemplo, nesse jogo eles incluíram apenas cutscenes de vestiário e cutscenes de coletiva de imprensa. E isso não é uma das principais coisas que nós queremos, né pessoal? Então o importante realmente é qualidade e não quantidade. Então por favor, já que não vai incluir grandes coisas, incluam coisas que façam diferença no modo. E esse próximo tweet pessoal, mostra um fã de Pro Evolution Soccer criticando praticamente a franquia e a Konami por só investirem em modos online. E tá deixando praticamente os modos offline, que é a Master League e o Romance Lato, abandonados. E a resposta do Adam Bight foi a seguinte pessoal. Abre aspas, Como um jogador de Master League eu sinto sua dor. O modo precisa de muitas melhorias, confie em mim. É um enorme foco. No entanto, não prometo desenvolvimento enorme em um ano. Mas posso prometer melhorias importantes e fundamentais. Que mostram claramente que teremos um cuidado e um plano. Ou seja, ele deixa claro que um ano basicamente não é tempo suficiente pra trabalhar em um modo revolucionário. Porque a equipe da Konami é uma equipe pequena. Porque vocês viram que o FIFA 18 no seu modo carreira teve inúmeras mudanças. Mas como a Konami é outra equipe, uma equipe com menos recursos e com uma equipe um pouco menor. É bem mais complicado eles trabalharem nisso e fazer um modo tão revolucionário em apenas um ano. Mas ele promete que poderemos ter algumas mudanças fundamentais no modo. E façam-se dizer que algum volume no jogo. Porque de uns anos pra cá, esse modo praticamente foi o mesmo. Mas ele prometeu que o modo terá sim boas mudanças e mudanças fundamentais. Ele ainda não citou quais serão essas mudanças. Mas isso já dá pra nós abrirmos nossos olhos. Que o modo será basicamente na mesma pegada dos últimos anos. Basicamente a mesma coisa, a mesma base. Só que com pequenas mudanças incluídas no jogo. Então isso será bem legal. Espero que sejam mudanças que incluam no jogo e não apenas cutscenes, né pessoal. Que sejam formas de administrar no clube. E grandes coisas na mesma pegada do PES 2013. Tipo comissão técnica, essas coisas que realmente... Que dava aquela atmosfera de você realmente ser o técnico da equipe. E segundo esse pronunciamento também. Já dá pra nós descartarmos qualquer possibilidade. Temos um modo história. Incluído ainda nesse PES 2019. Porque eles não estão... Segundo ele, não tá tendo nem tempo de trabalhar numa Master League. Melhor, imagine no modo história. Mas eu acredito que pras próximas versões. Lá pro PES 2020 ou PES 2021. Podemos ter, quem sabe, a inclusão desse modo, né pessoal. E agora um outro fã. Que cita o abandono que teve nessas seguintes... Nesses seguintes modos. E também a intenção que eles estão dando para o modo online. Esquecendo dos modos offline. E ele diz que ele esperava sim que tivemos um modo tão bom. Retornar a algo como era semelhante no PES 2010, pessoal. E a resposta do Adam Bartschi foi a seguinte. Abre aspas. Eu sei da sua frustração. Eu sou muito grato pelo seu apoio contínuo. O MyClub é o modo de jogo mais popular. E segue sendo o que mais recebe pedido de mudanças. Mas nosso complementimento para os próximos anos. É criar um pacote completo em todos os modos de jogo. Ou seja, ele disse que o MyClub é o modo mais pedido sim. O modo mais popular do PES 2018. E então, é o modo que eles darão sim mais atenção. E mais mudanças serão incluídas para a próxima versão do jogo. Mas segundo ele, nos próximos anos. Eles tentarão fazer umas mudanças igualmente. Em todos os modos de jogo. Se não ele, MyClub. E até os modos offline, Master League. E também o Homem Estrelato. E o motivo do MyClub ser o modo mais popular do PES 2018. Tem uma explicação clara, pessoal. É porque todos os fãs que jogavam Master League em tempos atrás. Que tinham uma Master League muito bacana. PES 2012, PES 2013. Tiveram as melhores Master League de todos os tempos. E já do PES 2014 em diante. Teve uma piora desgantesca, pessoal. E todos esses fãs que eram fãs da Master League. E viram a piora que teve nos seguintes anos. Tenho certeza que a maioria deles, pelo menos, mudaram para o FIFA. Porque o FIFA teve uma melhora fundamental. No seu modo carreira de ano em ano, pessoal. Então, certeza que todos esses fãs de Master League que gostavam de jogar Master League no PES 2012 e PES 2013. Mudaram sim. E viraram FIFA, vamos dizer assim, nos seguintes anos. Porque sim, os modos de jogo do FIFA são modos bem melhores do que o do Pro Evolution Soccer. E também, todos os fãs que são realmente fãs de PES. Tiveram sim que engolir o MyClub. Não é um modo tão legal assim. Eu cito para vocês. Eu falo toda hora que não é um modo que eu gosto muito. Mas todos esses fãs que gostam de Pro Evolution Soccer há anos e querem continuar no Pro Evolution Soccer. Como se dizem que não suportam jogar FIFA. Viram a Master League e o Rumo Estrata. Serem esquecidos e tiveram que engolir e jogar sim o MyClub. Era só a única opção. Então, eles tiveram sim que jogar esse modo. E agora, esse último tweet que eu vou mostrar para vocês, pessoal. Mostra um fã de Pro Evolution Soccer citando que eles são obrigados a pagar. E nem todos gostam de jogar online. Ou seja, tem muitos jogadores de PES que curtem mais jogar offline. E ele critica esse fato deles terem que pagar o jogo. E serem obrigados a jogarem um jogo pela metade. Vamos dizer assim. Porque para mim, Master League e Rumo Estrata são modos que foram jogados de qualquer jeito nessa versão do PES 2018. E a resposta do Adam Bart foi o seguinte. Abre aspas. Esse sentimento é o que precisamos erradicar o mais rápido possível. Não só temos tanto a fazer. E é por isso que estou aqui. Como eu mencionei, eu não deixei a minha família para que as coisas fiquem na mesma. Nós queremos fazer algumas grandes mudanças para evoluirmos. Ou seja, pessoal. Porque quem não sabe. O Adam Bart esteve se mudando para o Japão. Para trabalhar diretamente na franquia do PES 2018. Por isso que muitas pessoas estão pedindo melhorias. Porque ele cita constantemente que ele é um grande fã de Master League. Agora que ele vai trabalhar diretamente no Pro Evolution Soccer. Muitas pessoas estão exigindo mudanças para ele. Para que ele tente incluir no PES 2019. E ele deixa bem claro que ele não mudou. Não deixou a família dele. Simplesmente para deixar o jogo na mesmice. E segundo ele também, ele irá fazer o possível. Para que nós não decepcionemos com esses modos offline. Bom, pessoal. Ele não citou nada do que vai ter de novo. Mas basicamente já temos um melhor óleo. Sobre como eles trabalharão nesse jogo e nesses modos. Ou seja, não serão incluídas grandes mudanças. Será basicamente na mesma pegada dos anos anteriores. Só que segundo eles serão incluídas poucas mudanças. Só que mudanças fundamentais. Que façam grande diferença nesses modos de jogo offline. Então vamos esperar os próximos dias para tivermos mais informações. Por isso que é de suma importante você se inscrever aqui. Porque assim que eu tiver informações do que virá, do que mudará. Eu vou trazer mais vídeos aqui para vocês. Porque deixando claro, essas são as nossas primeiras informações. Então não podemos esperar nada muito alarmante por enquanto. Daqui a dois, três meses eu posso esperar mais informações. Que podemos estar sendo liberada pela própria Konami. Então se inscreve aqui embaixo. E agora eu vou citar rapidamente sobre a possível nova liga que pode estar aparecendo no PES 2019. É mais do que um sonho, pessoal. É mais do que um rumor. É uma grande possibilidade de uma nova liga realmente estar aparecendo, pessoal. Porque sim, um acordo de parceria já foi fechado com a Konami e a J-League, pessoal. Sim, essa parceria já foi fechada. Só que por enquanto, eles só serão incluídos na versão mobile do jogo e para esportes. Por enquanto, não tivemos informações sobre a versão do jogo para os consoles. Teremos mais informações em janeiro. Se eles conseguirão ou não incluir, fechar essa parceria para incluir também nos consoles. Por enquanto, essa parceria só inclui mobiles e campeonatos de esportes, pessoal. Mas teremos mais informações futuramente. Mas tudo indica sim que a Konami fará o possível para incluir a licença inteira do campeonato japonês no PES 2019. Para já vir com esse campeonato licenciado, pessoal. Inclusive, eu vou estar deixando até a fonte completa de tudo que eu peguei nesse vídeo aqui na descrição. sendo de campeonato e Master League. Então, pessoal, eu vou me despedindo por aqui. O que vocês acham? Vocês acham que a Master League ou então a J-League irão sim vir para o jogo? Ou então a Master League irá sim vir com grandes novidades? Deixem aqui nos comentários. Assim que eu tiver mais informações, eu trago aqui para vocês. Se deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho